Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Ih, conta pra mim! Eu espero que sejam muito bem! Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre gatinhos. Muita gente sabe, né, que já tem... Pessoas que já tem gatinho e cachorrinho, sabem que de vez em quando eles comem umas plantinhas, uns matinhos aí pelo seu jardim ou nas voltinhas que vocês dão a eles, né? Então, dão com eles, né? Porque, no caso aqui na minha casa, a minha gata não dá voltinha sozinha, é sempre monitorada. A gente tem uma área verde imensa aqui na minha casa, então eu sempre via a minha gatinha comendo, até minha antiga cachorra também, a gente sempre via eles comendo um matinho ou outro. E eu sempre li que o grão de milho plantadinho, né, ele cresce um matinho, parece um matinho mesmo, um capim. E eu sempre li que é muito bom pro trato intestinal, né, pra tudo, pra ajudar o gatinho a digerir aquelas bolas de pelo. Porque todo mundo sabe que gatinho toma banho com a sua própria língua e maior parte do dia ele toma banho, né? E se lambe inteirinho, então fica os pelinhos dele aqui na garganta, no intestino, no sistema digestivo no geral. Então, comer plantinhas ajuda a eles a expelirem essa bola de pelo, né, quando eles começam a regurgitar aí e vem aquelas bolinhas de pelo. Esse matinho é ótimo. E por que o matinho do milho de pipoca é bom? Porque, gente, ele não tem nenhum problema, não tem nada tóxico pro seu gatinho e tem alguns nutrientes ótimos pra ele também. Então, é sem risco nenhum. E outra coisa que é muito boa é pra quem mora em um lugar que não tem mato nenhum, não tem jardim, em apartamento que não tem como cultivar coisas grandes. É muito facinho de plantar, então por isso que ele é ótimo. Eu vou mostrar pra vocês como que planta, muito fácil, em um vasinho super pequeno e vou mostrar como que é o grande já. Porque eu vou dar um de presente pra minha amiga e tenho um meu lá pra minha gatinha. E eles comem mesmo, gente. Eles gostam mesmo. A minha gatinha, primeiro ela faz carinho no vaso e ela passa pra lá e passa pra cá e depois ela fica aí mastigando. Vocês podem até ver na foto da... Vou deixar uma fotinha aqui, ela comendo pra vocês verem. Então é isso, ó. E eu vou falar aqui, eu tava pesquisando uma listinha de plantas tóxicas pro seu bichinho, tá? Então é a Hera, a Costela de Adão, a Comigo Ninguém Pode, Babosa e muitas outras folhagens que a gente usa pra enfeitar a casa. Ó, copo de leite também não pode, bico de papagaio, hortências e muitas outras flores, né? Então plantas e flores aí que são bem tóxicas pros bichinhos. Porque às vezes eles podem comer alguma coisa que não podia, né? Aí tem que tomar cuidado, levar às vezes até no veterinário, né? Porque tem algumas que pode ser tão tóxica que pode levar a óbito. Aí pode ter sérias complicações. Aí você pode fazer a graminha do seu gato, tá? Eu sempre via dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Uma plantinha bem pra cima e durinha. Mas não é, você vai ver lá fora que ele parece um capimzinho mesmo. Ele cresce e vai caindo pros lados assim. E é uma gracinha, gente. Fica muito bonito. A grama do milho de pipoca é a favorita dos gatinhos. Ela é simples de ser plantada. É só colocar milhos e não pode ser a pipoca de micro-ondas, tá? Tem que ser aquela de saquinho pra panela. É em terra adubada. E pronto. Deixe o vaso em um lugar alto até que comece a brotar. Porque senão o gatinho pode começar a cavar essa terra, né? Antes de pular. É isso aí. O que mais? Pode plantar bastante. Que eles... Aí, ó. Tá escrito aqui. Comer grama é saudável e agradável para os bichanos. O dono proporcionando esse ato ao gato vai deixar seu bichinho mais feliz e ajudar na difícil tarefa de expelir as bolas de pelo. Fazendo o animalzinho ter uma vida mais saudável. Então, eu vou aprendendo as coisas porque a flor é a minha primeira gatinha. Nunca tive. Então, eu vou pegando informações que eu vejo em internet, com as minhas amigas que já têm gatinho. Então, gente, vale super a pena essa dica aí. Milho de pipoca. Plantou. Cresceu. Deixa o gatinho comer à vontade que vai ajudar muito. E fica super bonito para você colocar dentro de casa. É só comprar um vasinho mais legal que dá tudo certo. Agora, fica aí eu colocando os milhos e plantando para vocês verem. Ó. Aqui eu tenho a terrinha. Coloquei num vasinho. Aí, você faz os buraquinhos assim, ó. Não precisa ser muito fundo, não. E vai colocando milhozinho. Coloca uns 10, né? Não precisa ser muito, não. Em lugar diferentinho, assim. Meio espaçado. Aí, eu vou mostrar para vocês. Eu já tenho um lá no quintal. Vou mostrar como que ele já está. Cresce muito. Nasce muito rápido, gente. Amanhã já está brotando. Amanhã já brota, já. Faz aí na casa de vocês para vocês verem. E comenta aqui embaixo. Ah, e se vocês já sabiam disso ou já tem plantado aí, me conta. Porque também vende em pet shop. Então, para comprar lá é bem mais caro, né? Ó. Prontinho. Afundou tudo. Aí, agora vai aguando. Coloca. Não precisa encharcar. Coloca um pouquinho de água. E deixa em um lugar normal, assim. Qualquer lugar. E ele vai brotando. Eu vou mostrar para vocês como que já está o outro que eu tenho lá no quintal. Olha só como que fica. Fica muito grandão. Eu achei que ia ficar pequeno. Aí, aqui meu pai colocou um orquídeo que está brotando. E ali a gente tem cebolinha. E aqui o milho. Ó. Como vocês podem ver, essa pontinha está comida. Porque a minha gatinha, ela está comendo mesmo. Está gostando, viu? Então, ajuda em muitas coisas, né? Para eles voltarem os pelos, tudo. As bolas de pelos. Então, é isso. Olha só. Muito bonitinho. Esse eu deixei aqui fora porque de manhã ela dá o passeio dela aqui fora, né? Mas se você morar em apartamento, no caso da minha amiga, coloca num vaso bonitinho. E pode deixar dentro de casa mesmo. É isso aí. Vocês viram, gente? Que simplicidade. É muito simples plantar. Muito simples. E dois, três dias já começa a brotar. Cresce muito rápido, tá? E o seu gatinho, o seu animalzinho vai agradecer. Super legal você dar um vasinho bem bonitinho num cachepô assim para uma mamãe de gato. Mamãe ou papai de gato. Tenho certeza que a pessoa vai gostar. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o nome do seu gatinho se você tiver um. Ou gatinho ou cachorrinho, tá? Se você sabia dessa dica ou não, comenta aqui embaixo para mim também. Um beijo. Se inscreva no canal. Ative seu sininho e deixa um like porque isso me ajuda demais. Até amanhã. Um beijo. Tchau!